Samba Samba Agoniza mas não morre Alguém sempre te socorre Antes do suspiro derradeiro Samba Negro forte e destemido Foi duramente perseguido Na esquina, no botiquim, no terreiro Samba Inocente pé no chão A vida ao guia do salão Te abraçou, te envolveu Mudaram Toda a tua estrutura E você nem percebeu Mudaram Toda a tua estrutura Te impuseram Outra cultura E você nem percebeu Samba Samba Agoniza mas não morre Bora gente! Alguém sempre te socorre Antes do suspiro derradeiro Samba Samba Música 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 Mudaram Mudaram Toda a tua estrutura Te impuseram Música Agoniza mas não morre Levantando poeira a gente boa Alguém sempre te socorre Antes do suspiro derradeiro